Olá, amigos, irmãos, frequentadores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Muito obrigada por estarem acompanhando nessa leitura deste livro Invernada do Infinito, de Mário Canto da Silva. Eu já estou, então, na segunda parte do livro, onde estão as poesias. E eu convido vocês, então, para mais esse momento. O título da poesia de hoje é Ontem. Deus, bom e amado meu, ontem eu não entendia e sofria, chorava, Amava e buscava. Hoje, hoje eu entendo o porquê da nostalgia. Estiveste ao meu lado noite e dia. Noites que não terminavam e dias que também não começavam. Era torturante só em pensar que o mundo, o mundo nada tinha para me dar. Eu é que devia me levantar para, no caminho, encontrar dois pedaços de pau em forma de cruz E dali retirar a luz que iluminaria a minha alma para andar com mais calma e poder ouvir o teu chamado E na tua seara trabalhar, ajudando os que lutam e sofrem, transformando o escuro em luar. O mundo numa passarela, onde todos possam desfilar, num desfile lindo de afinidades, posando para a eternidade E na desigualdade e na desigualdade ver a igualdade perante Deus nosso Senhor Que não faz distinção entre filhos Eles é que lutam para se distinguir Deus trata a todos com muito amor Então, essa é a poesia ontem E aí, eu vou ler mais um tristinho do livro Consolador Para complementar a questão da importância da arte Então, no livro Consolador, na parte da filosofia Onde ele trata dos sentimentos Ele traz alguns conceitos sobre a arte na visão espírita Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo Transitórios e perecíveis Para considerar tão somente a luz espiritual Que vem do coração em uníssono com o cérebro Nas realizações da vida Então, o artista é um dos mais devotados missionários de Deus Por quanto saberá penetrar os corações Na paz da meditação e do silêncio Alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo E de seus irmãos em humanidade E assim, esta foi mais uma poesia Que a gente possa seguir aprendendo A aprender com arte, com beleza e com muito amor Um abraço a todos!